O que você acha que fisicamente há a diferença entre um corredor de trilha e o corredor de rua? Qual é a grande diferença em si? É a questão muscular? O que você vê como estrutura do corpo para o cara estar preparado para ir para a trilha ou para ir para a rua, por exemplo? Tem alguma diferença entre o corredor de rua e o corredor de trilha? Ele tem que se preocupar em alguma coisa a mais, assim? Sim, sim. No meu ponto de vista, Andrei, naturalmente, quando você está correndo na rua, no asfalto, num terreno mais plano, num terreno mais regular, o teu movimento fica muito mais mecânico, ele fica muito mais cíclico. Você não se preocupa tanto com variações de técnica de corrida ou de... Mudança de direção, né? Mudança de direção ou mesmo de terreno onde você vai pisar. Então, basicamente, você está correndo num terreno liso. Você está mais estável. Totalmente mais estável. Num terreno liso, seja subida ou descida, mas o terreno é mais liso, sem tantas interferências. Isso faz com que o teu movimento fique mais contínuo e você tenha uma preocupação menor, por exemplo, do que o cara que está correndo na trilha. Esse cara que está correndo na trilha, inevitavelmente, ele vai estar fazendo um movimento onde cada passada dele pode ser diferente do anterior. E em cada passada que ele vai estar utilizando, ele vai estar utilizando várias musculaturas auxiliares para estabilizar aquele movimento, certo? E ao fazer isso, ele naturalmente vai estar exigindo mais dessas musculaturas auxiliares, certo? E isso, para que ele não tenha nenhum tipo de problema ou até alguma lesão, alguma coisa nesse sentido, é interessante que ele tenha um trabalho de fortalecimento em todas essas musculaturas auxiliares que vão fazer com que ele consiga ter uma performance melhor, que ele consiga ter uma prevenção melhor de qualquer tipo de interferência que venha a acontecer nos treinos, numa prova, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, basicamente, o que a gente tem que pensar? É que você acaba exigindo muito mais do seu organismo, por conta dessas mudanças de direções, você precisa ter um corpo muito mais forte. Natural. Porque basicamente, da rua, que você fica só na estabilidade do seu corpo ir para um lado e para o outro para estabilizar ele. Na trilha, a gente ainda encontra justamente isso, esse contraponto de uma hora você está em uma altura mais alta, outra hora você está mais baixa, o corpo tem que trabalhar muito. Ou seja, aquelas bases da corrida perfeita, da consciência do movimento em trilha é muito maior. A questão do fortalecimento do corpo é muito mais exigida. E outra questão é a coordenação motora, porque você precisa ter um movimento coordenado para você conseguir saltar de um lado para o outro com agilidade. Perfeito. Ou seja, a gente encontra na trilha a oportunidade perfeita de você testar tudo o que você já aprendeu na rua. Exatamente. Você está num nível acima, digamos assim. Mecanicamente num nível acima. Exatamente. Uma exigência do corpo um pouco maior, tecnicamente maior. Você não vai ter só a sua preocupação propriamente com a técnica de corrida. Você tem que se preocupar em estabilizar o seu tronco. Mais ainda. Muito mais. Para você conseguir fazer isso a cada passada. E naturalmente, à medida que você for exercitando isso, isso também vai se tornar automático. Como acontece no asfalto. O que me leva a crer agora aqui, a pensar de forma rápida, passar para o pessoal, é justamente que o treinamento de trilha pode ser um acessório para o seu treinamento de rua. Justamente porque você vai estar ativamente trabalhando mais a sua musculatura, a estabilização do seu corpo, a sua técnica, onde você vai ser muito menos exigido na rua. Então o treino dentro da trilha favorece uma corrida na rua. Você fica muito melhor na rua treinando na trilha. Com certeza. A questão da força, da estabilização. Então isso é excelente. E aí Se inscreva.